Prontinha pro dia de hoje, ó, quem é no pé, shortinho jeans, cinto porque tá short, o short tá folgado, botei um boné, e é isso, todo dia essa vida aqui ó, de amarrar cabelo, ele inventa as coisas dele e eu que coisa né, vou, vou, senta aqui nessa cadeira. Depois de uns três drinks de coragem, na minha... I'm overheating, can't hardly sleep at night. Doin' crazy dreamin', you're the reason why. Hidin' by the baby, losin' my own mind, don't try to save me, I feel alive. My world is faster and faster, the tears in the laughter, I'm here for the ride. Yes, yes, I'm an emotional mess, yes, but you wouldn't want me any less, yes, cause you know how wild it is. Se você ver o mundo não girar, feliz amor, ah, 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 ah. E a outra conta aí. Música. 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 Música.